E aí, pessoal, beleza? Vamos lá, vamos fazer aquele detonadinho do Crash. Dessa vez eu vou fazer uma ilha completa, ao invés de partes. Eu já tenho as partes aí no canal, vocês podem acompanhar. E a gente vai fazer a ilha completa sem pausas. Antes, gostaria de, pra quem não conhece, o Crash, né? Crash é uma série de jogos criadas por Andy Gavin e Jason Rubin, que são os fundadores da Naughty Dog. Naughty Dog, também, pra quem não conhece, é responsável por títulos premiados, como The Last of Us e Uncharted. A série, basicamente, consiste ali nas aventuras do Bandicoot, que é tipo um... Se vocês pesquisarem aí na internet, vai ver que é tipo um ratinho. Foi geneticamente modificado e se tornou o Crash, ou seja, ele passou por uma máquina e se tornou o que ele é. E a ideia é impedir os planos do cientista do mal Neocortex e seus lacaios. Neocortex é tipo um cientista maluco, e você tem que desbravar lá e detonar todos os lacaios dele. A série começou em 96, e no momento a franquia já contém um total de 18 jogos, entre os jogos padrões e spin-offs, os jogos de corrida como Crash Team Racing, e já vendeu cerca de 56 milhões e meio de cópias no mundo, se tornando uma das séries de jogos eletrônicos mais vendidas do mundo. As frutinhas, que o pessoal vê lá, que parece um pêssego, se chama Wumpa. Elas são frutas fictícias, não existem de verdade, ela tem uma cor intensa, diferenciada e um sabor muito forte e doce. Os três primeiros jogos que foram da era Naughty Dog, responsável pelo jogo, na era Playstation, foi Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back, Crash Bandicoot 3 Warped, lançamentos foi 9 do 9 de 96, 31 do 10 de 97, e 31 do 10 de 98. Quase que um ano após ano, sempre se tinha lá na década de 90, lá de 96 até 98, se tinha um jogo do Crash por ano. Não vou entrar em detalhes dos outros jogos, esse jogo que eu vou jogar agora, o Incident Trilogy, já faz parte de outra produtora, que é a Activision, que tem os direitos de produção do jogo, e a Vicarious Visions, responsável por fazer esse remake aí em 2019. Então, sem mais delongas, vamos lá, bora pro jogo. Lembrando que eu vou ter dois safes, vou ter um save pro jogo normal, e um save... separado, para fazer as ilhas inteiras, para não ficar naquele pausa de um por um, mas vou fazer separado também, para quem tem interesse só de ver as fases. Também não vou fazer completo 100%, né? Vou fazer só... tipo, meio que rushando, tentando pegar o básico do básico, porque é a primeira vez que... que eu vou estar jogando. Esse é o Neo Cortex, ele está tentando dominar o mundo, e está ali dando uma... uma encarcerada no Crash aí, para pegar os cristais, os cristais são essenciais para... para os planos maléficos dele. Então assim, eles mantiveram basicamente o jogo original, só que deram aquela polida, e deixaram ele muito mais bonito. Cheio de detalhes, e em HD, né? Na época do Playstation 1, o jogo era... não era feio, não era um jogo assim, graficamente feio, mas era um jogo que tinha suas limitações para a época. Já que na época, a gente achava que era o máximo, né? E outra coisa bem interessante, é que aqui nós temos a opção de jogar com a Coco também, né? Isso foi incluído, e tem também uma fase extra, que não existia no jogo original, que agora tem. Então basicamente o jogo é um... é um jogo... de fase, né? Você vai passando as fases, pegando e coletando as caixas, coletando aqui, ó. Isso aqui é que vale a vida. Cada 100 dessas... dessas frutinhas aí, dá uma vida extra. Basicamente tudo no mapa te mata, né? Essa máscara aqui é uma... é uma máscara tipo... de proteção, né? E... ela serve caso você... bata, exceto quedas, né? ou você cair dentro de um buraco, coisa parecida, ela não te salva. Mas se você encostar em algum bicho, sem querer aí, você acaba tendo uma nova chance. Bastante coisa engana aqui, né? Porque parece que é super fácil, mas não é. Então assim, ó... comparado com o jogo, existe na internet, se vocês quiserem ver a diferença do... desse jogo aqui, e do original, né? Então não tem necessidade de eu fazer também. quando você pega três dessas máscaras, você acaba ficando invencível por alguns... segundos aí. E aí? O jogo tá bonito, tá bem polido, como eu já falei anteriormente. Isso era a diversão certa, era aquele jogo assim, que, ah, você quer começar no videogame, o que você vai jogar? Ah, vou jogar Crash, porque é basicamente, ó, aqui é uma caixinha de checkpoint, e aqui a gente vai ficar, ó, invulnerável durante algum tempo, então não precisa mais pular, é só correr que o resto... a máscara te traz proteção, inclusive nas caixas aqui, ó. Consegue pegar todas elas, sem o mínimo esforço, ó. Olha aí, acabei caindo, mosquei, não entendi por que que ele destruiu a caixa ali, mas faz parte, só vamos. Faz parte errar também, eu não vou fazer corte, se eu morrer, eu vou morrer mesmo, não tô nem aí. Já recuperamos a vida que perdemos. Então, assim, fica a critério se você quer pegar todas as caixas ou não, né, lembrando que... se pegar tudo, em todas as fases, inclusive tem o time trio, né, que você faz... depois que termina a fase, você faz um tempo pré-determinado, e acaba coletando as chaves, né, que abrem uma fase secreta. Então aqui é basicamente... é mais jeito do que qualquer coisa. Se você errar, tá morto. Se acertar, GG. Lembrando que deve ter algum bicho por aqui ainda também. Aqui tem duas caixas, se eu não me engano, somente. E a gente vai verificar ali se estão todas ali, ó. 49 de 49. Abre o... o diamantinho aqui, terminamos a primeira fase. Estamos na primeira ilha, né? Ali tem o que eu acabei de explicar a respeito das chaves também, depois nas próximas fases vai ter lugares secretos onde você coleta três carinhas, né, três... Ah, tipo umas bolachinhas. Você pega três bolachinhas e abre uma fase secreta também. E tem três caras do cientista também que abrem um outro lugar. Ó, lembrando que aqui já abriu a fase... a fase nova, ó. Ali em cima. Dá pra ir lá, ó, se quiser, mas eu não vou ir agora. A gente vai seguir aqui. Vamos fazer toda a primeira ilha numa vez só. Lembrando que se vocês gostarem do vídeo aí deixam um like, se inscrevam no canal. Não esqueçam de ativar o sininho pra receber as notificações. Se tiver alguma... sugestão de jogo, escreve aí nos comentários pra gente. O TNT é basicamente você pula em cima, tem três segundos pra explodir. Eita, já tomei aqui, hein. Aqui basta esperar, depois você vai. Dá aquela rodeada, né, eles já tem essas plantas aqui que são chatas pra caramba. Elas acabam... São plantas carnívoras, né? Então tem que ficar esperto, ó. Isso aqui que eu falei dá tipo uma bolachinha. Algumas coisas têm contato com as outras, ou seja, se você rodear nela ali, ele acaba arremessando pra... Pegamos proteção. Aqui é basicamente esperar. Era um jogo que era basicamente você prestar atenção. Só que assim, muito se engana quem acha que é um jogo simples porque ele vai aumentando a dificuldade gradativamente, ou seja, mais pra frente. Tinha um negócio ali, cara. Aqui em cima. Quando eu entrei aqui eu vi lá em cima, ó. Como é que vai pegar aquilo ali? Eu não sei, cara. Vamos ver se dá pra... Pera aí. Deixa eu tirar uma ideia aqui. Não sei se eu consegui bater lá, não. Acho que não. Talvez, acho que depois ele aprende alguma habilidade de pulo duplo, né? Talvez ele consiga fazer isso. Tem coisas que não dá pra fazer de primeiro, né? Vai ter que repetir, inclusive, pra fazer o time thrill. Ó, pegamos duas. Cara, o que tem desses bichinhos aí? Não é mole, hein? Pronto. Eu tava com a proteção, então valia a pena. Tá aí, plantinha. Tô malvada. E tem coisas que é muito próximas, ó. Peguei a terceira, abriu a fase especial. Vamos nela. Isso vai ter em vários jogos, era o que dava muito gosto de se jogar várias vezes e era divertido. Tipo, você pegava o joguinho ali, né? Na época, não tinha a capacidade de armazenamento que você tem hoje em dia. Você tinha um memory card ali e tinha que dividir entre vários jogos, né? Tinha jogos a estilo Gran Turismo aí que ocupavam cinco slots do teu memory card. E existiam, na época, memory cards genéricos e memory cards originais. Os originais eram muito caros. Porém, os genéricos, com o tempo, como existia uma memória chinesa que se usa até hoje em dia pra algumas coisas aí, né? Aquela memoriazinha que parece um pinguinho preto. Ela, com o tempo, parava de funcionar. E aí, nossa, dava aquela dor no coração porque você acabava perdendo o seu save tão... tão sofrido de ter conseguido você acaba... Ficou faltando três caixas nessa. Provavelmente é alguma coisa que vai abrir mais pra frente. Ou uma coisa que eu deixei passar. Recebi também um desafio do Felipe Stack que é um grande amigo meu que me desafiou a jogar Mario. Eu nunca joguei Mario então nos próximos vídeos aí ou até mesmo em uma live eu quero ainda jogar Mario. Ele me recomendou começar pelo 13 que é mais interessante. Mais simples de se entender. E aí a gente vai ajeitar tudo isso pra conseguir fazer. E aqui vocês já vão notar que já vai começar a ter mais coisas, ó. Isso aqui você tem que segurar e subindo. E essas tartarugas basta pular em cima pode usá-la como trampolim ou simplesmente pegar a tartaruginha. Ele vai gradativamente ele vai aumentando a dificuldade das coisas no teu caminho. Macaquinho você já nota você já nota que já tem bem mais coisas pra fazer, ó. tá vendo? Ele começa a ter mais coisas, ó no cenário, ó. Por exemplo, tem isso aqui que você tem que então assim era um joguinho que era basicamente aquele joguinho de final de semana que você ia jogar e se divertir mais um checkpoint. Aqui nós vamos usar ela como trampolim, ó. Pra pegar a máscara e a proteção. basicamente tudo, ó. No mapa te mata, né. O negócio que é raciocínio lógico mas também bastante atenção, né. Porque tudo no mapa, ó. E ele vai piorando a situação. Ou seja, a cada ponto que você avança cada nova fase ó, tem essa mulherzinha aqui basicamente tem que ficar parada e pular em cima dela. basicamente tudo no mapa te mata. Então vai aumentando isso aqui, desliza, ó. É ruim por causa disso você tem que dar um pulo mais certeiro. Ele faz com que tu volte pra trás ou pra frente dependendo da situação. quem não lembra do macaco de uma noite no museu, né. Que macaquinho chato. Então o macaco sempre foi um bicho chato. Nada contra os macacos a espécie, né. No caso. Ó, aqui já começou a ter os negócinhos que queima tem isso vindo de cima então são coisas que você vai prestando atenção e vai vendo. Claro que comparado ao jogo original isso aqui tá muito lindo, né. Novamente uma fase bônus aqui, ó. A gente vai nela. Ali são 3 segundos. A sequência de caixas aqui tem que cuidar porque... Ó. Requer movimentos precisos e errar faz parte do processo. Não precisa ficar desesperado porque errou. Pegamos mais 3 vidas essas 11 caixas aqui da fase e isso aí vai cada vez mais pra frente vai cada vez piorando mais. Tá. Tenha sempre isso em mente que parece um joguinho infantil meio sem lógica que é super fácil de... de você terminar ele mas não é assim. Faltou 8 caixas deixamos pra depois. Eram fases bem curtinhas quando você entendia mas na época os controles também não eram tão precisos assim, né. Aqui já tem... eu já tô tendo a possibilidade de jogar já num controle, né. Com analógicos com sensibilidade maior. Na época tínhamos só aquele controle padrão do Playstation que falhava algumas vezes não era algo perfeito, né. E aqui consiste basicamente em fugir dessa pedra. Isso te dava um nervosismo na época esse negócio correndo atrás de ti. Como eu falei ele vai começar a dificultar. Tá vendo? Os pulos se tornam mais... mais pulos mais pulos precisos também e vai tendo coisas no teu caminho pra te atrapalhar. Fizemos o checkpoint se a gente morrer a gente sai daqui. E sempre de olho sempre procurando pegar o máximo possível de frutinhas pra... aumentando a quantidade de vidas porque mais pra frente vai fazer falta. conseguimos pegamos todas as caixas apesar de toda a tensão envolvida na fase conseguimos pegar mais um cristal a chave fica pra depois vamos agora pra upstream na próxima já pegamos o primeiro chefe já né e isso em cada ponto em cada ilha vai ter um chefe que a gente chamava de boss na época o chefão da fase essa fase aqui quem lembra da original lembra como já era bonita que ficou muito mais bonito detalhes de água iluminação ficou tudo muito bonito e particularmente e particularmente todo mundo tem a kriptonita dos jogadores são fases dentro da água né e alguma coisa te perseguindo incansavelmente ali 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 já tínhamos uma piranhinha que já já levou minha proteção fizemos checkpoint tinha uma piranhinha ali eu não vi tá vendo como é que vai dificultando ó cada vez tem mais coisa no caminho aquilo que eu falei ó ele parece um joguinho de criança mas ele tem uma certa dificuldade até mesmo pra quem já é adulto mas não deixa de ser um jogo interessante né um jogo ó tá vendo a quantidade de coisas que tinha ali pra me matar pegamos proteção novamente não vi de novo uma piranhinha me pegou mano vamos fazer um checkpoint aqui é basicamente pula nessa pula na outra e vamos lá vamos de fase bônus de novo tá vendo que aqui já começa a ter uma certa dificuldade mas é basicamente paciência né tem que ter paciência pra pegar nas coisas errar é normal morrer é normal porque vai ter fases aí que vai consumir 5 6 7 vidas até você conseguir completá-las 100% é aquele jogo que tu tem que várias vezes fazer até tu pegar o jeito né tô faltando apenas três caixinhas que eu não percebi onde ficaram e é isso aí as fases não eram muito longas né mas daqui a pouco começa a ficar um negócio mais complicado com com mais desafios mais coisas no mapa mais coisas pra pular cuidar aqui temos a opção agora após o chefe vai ter a opção de trocar entre o Crash e a Coco no jogo original não existia isso foi incluído aqui a opção de você trocar pra ela esse chefe basicamente é cuidar pra não tomar pancada nas pernas e bater nas costas dele quando ele vira de costa pra ti tá vendo cada vez ele vai ficando mais rápido mas é basicamente manter-se aqui e ficar batendo nele esse ainda é fácil mas aí depois vai dificultando também quando tu não sabe o que tem que fazer você morre infinitas vezes pra ele aqui aqui tinha a opção de trocar de personagem se quiser mas eu não vou trocar vou continuar com o Crash mesmo vamos pra Rolling Stones e depois tem mais duas e aí finalizamos essa primeira ilha infelizmente esse jogo foi lançado recentemente e não teve nem legendas em português pra mim foi uma das coisas que faltaram entendeu apesar de eu entender bastante inglês pro pessoal mais novo que não gosta de inglês seria interessante ao mínimo uma legenda teve inclusive gente que nem comprou por causa disso mas aí eu já acho já acho frescura sabe o cara não jogar um jogo porque não não tá localizado no português do Brasil ou não tem uma legenda o jogo é bom a gente jogava muito ó aqui tinha um negocinho lá em cima será que foi isso que eu esqueci de pegar outra vez mas olha onde eu errei tá vendo um pulo bobo o cara o jogo não deixa de ser divertido se ele tiver localizado ou não né até porque na minha infância todos os jogos que eu joguei eram todos ou em inglês ou em japonês tá vendo a quantidade de coisas que já tem no mapa é aquilo que eu falei ele vai aumentando a dificuldade pra se mentir aqui por exemplo olha só temos vários TNTs não sei se vai contar as caixas que eu vou destruir né mas vamos lá e vai te fudando tudo isso vai dificultando quando você começa a cair começa a errar alguns pulos e aí lasca tudo mano tá vendo aqui o segredo é quando ele passa no meio quando ele passa no meio você vai ainda tinha umas prontinho pegamos os três vamos que vamos tá vendo como ele vai dificultando ficou a vida lá pra trás eu não vou voltar pra buscar não até porque eu acho que o pulo aqui vai vai resultar em morte então eu deixo aquela vida pra lá não vou me estressar a cabeça com isso olha aí eu errei o pulo olhando lá na frente o próximo pulo no caso ainda bem que já sai aqui aqui ficou faltando um provavelmente foi aquele primeiro lá que eu não peguei né não teve como pegar na segunda vez acho que ele aparece uma vez só e tu tem que aproveitar pra pra pegar ele logo pronto pegamos a vida ficou faltando bastante caixas né provavelmente era a fase aquela do cientista ali então fica pra uma próxima vez que a gente vai pegar tudo que encontrar no mapa eita tomou caixa nas costas trampa demais chegou a dar uma dor na coluna dele parece eu quando ficou um dor nas costas vamos lá penúltima fase a fase do javali também uma fase bem sem vergonha tem bastante coisa pra pular e cuidar e ele é rápido não tem como você desacelerar ele ele é rapidão assim mesmo então assim um erro já vai custar tua vida então você tem que tá bem centralizado no que vai fazer aqui tem o lado certo de estar também pra não tomar o pênalti ali vai pular aqui tomei o pênalti viu só era do lado direito ali então são coisinhas que você tem que cuidar esse aqui do lado direito esse aqui do esquerdo pula perdi a caixa mas saí vivo outro checkpoint novamente daquela driblada né aqui pula por cima e ele vai ficando interessante aqui fica se pular toma o pênalti e pula de novo eita pulei atrasado tem o ponto certo de pular também mano tem que pular meio adiantado ali que estão ah de novo eu pulei errado e aquilo que eu falei lembra que eu falei das vidas que com o tempo vai ficando poucos as vidas esses erros aqui mas aí você vai recuperando as caixas triblei e ficou voltando uma caixa que foi aquela caixa lá atrás mano tá bom aqui o javali é rapidão não tem como desacelerar ele no terceiro jogo temos a a coco em cima de um de um tigrezinho também que lembra bastante essa fase vamos lá pra fortaleza dos nativos aí essa última fase da primeira ilha é onde nós vamos finalizar o nosso vídeo e aí a gente vai fazer as outras se eu não me engano são três ilhas e aqui vocês vão ver a quantidade de coisas que já tem de dificuldade ou seja o quanto ele aumentou comparado com a primeira que foi mamão com açúcar aqui você já tem bem mais coisas pra cuidar esses pulos aqui você tem que segurar pra ele subir muito importante usar ela como trampolim ali porque vai fazer falta eita olha só tomei tomei na besteira de novo mas eu tinha proteção então eu não morri mas vocês já vão ver a quantidade de coisas que tem pra se cuidar tá vendo se pular muito na ponta ele já cai porque ele escorrega e cai o checkpoint é um bom alguma coisa boa pra não precisar voltar e aqui é aquela sequência de pula ó pulou faz o primeiro faz o segundo pula de novo faz o terceiro e vai indo ó tá vendo outro checkpoint vamos fazê-lo né ó aqui já tem um negocinho pra pular não temos proteção e ele vai dificultar o que der ó colocou uma planta ali colocou fogo colocou um macaquinho tá vendo tudo isso no começo que você não tem muita prática começa a errar direto ó aquela mulherzinha que empurra então você usa ela como trampolim e se desfaz às vezes dá muito errado porque essa mulher te empurra de volta e você acaba caindo ali vamos pro outro checkpoint tartaruguinha querida eita eu não vi que eu ia bater ali mano ainda bem que eu fiz o checkpoint hein dá pra pular direto pra cima dá é pular e pular em cima dela se não você já era aqui tá complicado vamos vir pra cá ó esperar ele destruir aí o macaco somente quando ele ele tá parado não tem como bater e aqui vamos lá novamente uma fase bônus aqui coletou os três fase bônus e novamente mais dificuldade ó ó olha ali que erro de visão eu pulei entre ah mas eu vou de novo isso não vai ficar assim tá vendo que eu falei dos erros terra o mínimo que você errar de novo e parece e parece e parece algo simples né você olha nossa isso aqui é super simples é só ele fazer não um errinho de cálculo você já já paga com a vida dele menos mal que tá pegando a vida aqui então pronto agora foi tá vendo a quantidade de dificuldade que já tá tendo olha só errei começa tudo lá de baixo de novo não tem perdão não são os movimentos precisos é que fazem você conseguir o êxito durante a fase né são os movimentos certos errei de novo pelo menos aqui não tem perigo não tem nada que ele cai ali embaixo e acaba morrendo né então isso é chato tem que fazer toda vez subir tudo isso aqui ali temos uma máscara vale a pena pegá-la pelo fato de ser uma máscara né é sempre bom ter proteção proteção é um negócio que tem que ter não tem como não ter porque em algum momento tu vai acabar esbarrando em alguma coisa e pra você não ter que fazer toda a fase de novo ou até mesmo retornar no checkpoint é interessante ter a máscara pra te proteger checkpoint temos a tortuguita aqui que dá pra usar aqui e aqui tem um negócio interessante aqui dá pra passar pro outro lado né e evita de pegar uns algumas coisas no caminho aí evita de passar tudo isso aí a gente espera errei o pulo vamos que vamos só esperar agora porque é um pulo em cima do clali pronto fizemos checkpoint agora estamos mais tranquilos o ponto máximo do negócio é o checkpoint né é onde você já pensa não preciso voltar tudo aqui lá e fazer de novo né você já sabe que não precisa voltar tudo então já é bacana vou esperar porque eu tô sem proteção e olha onde eles colocaram uma planta carnívora cara aqui tem outro segredinho que você tem que não tem como passar os três você tem que esperar ele ir pula o primeiro pula o segundo e pula pra dentro aqui ó pega a vida ali e espera aí mesma coisa pula no primeiro pula no segundo e vai pra frente aí passa a fase ali que muitas vezes você fica ali 10, 15, 20 vezes tentando e não consegue cara você acaba dando aquele tempo mas o interessante é que o jogo também te dá bastante chance olha só no caso que ele já deixou quatro vidas aqui ó facinho facinho pra pegar pra recuperar as tentativas e erros e é isso só faltou algumas caixas mas é isso conseguimos finalizar a primeira ilha aí não sei quanto tempo exatamente deu mas já foi bem bacana e é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo aí deixa um likezinho se inscreva no canal e até o próximo vídeo que vai ser aí a segunda ilha eu vou fazer em dois formatos a fase por fase e agora viemos pra up the creek que é a outra ilhazinha vai ser fase por fase separada e depois um vídeo só com com ele inteiro beleza tamo junto e até o próximo vídeo até o próximo vídeo Tchau.